Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Eu sou o Paulo Aido e hoje vamos dedicar o nosso programa às Filipinas. As Filipinas são uma das nações católicas do mundo onde a prática religiosa é mais acentuada. A realidade deste povo é extraordinária. No final do ano passado, as Filipinas sofreram um violento terremoto em outubro e logo a seguir, no dia 8 de novembro, um violentíssimo tufão atravessou uma parte do país, tendo semeado destruição e morte. A devastação foi de tal forma impressionante que a Fundação AIS decidiu, desde então, lançar logo uma campanha, uma grande campanha de ajuda ao povo filipino. Ainda recentemente, a convite da Fundação AIS esteve em Portugal o arcebispo de Paulo, Dom John Du, que nos veio contar de viva voz essa traumática experiência de dia 8 de novembro, quando o tufão arrasou tudo e deixou um rasto de destruição e morte. Os que nos estão a ver provavelmente recordam-se da entrevista que finge então a esse arcebispo. Vamos ouvi-lo de novo e recordar como ele viveu a passagem do tufão Ayane pela sua diocese. No dia 8 de novembro, eu estava em minha casa, as pessoas tinham sido avisadas de que haveria um tufão forte, mas respondiam dizendo que estavam habituadas aos tufões, por isso nunca faziam nenhum tipo de preparação especial. Estávamos à espera de ventos fortes, mas o que aconteceu com este tufão é que também havia água do mar. Nesse dia, saí da minha residência porque percebi que estava tudo muito calmo e silencioso. Então, dirigí-me para a catedral, onde celebra a missa. Tudo muito normal. Depois da missa, as pessoas já se tinham começado a juntar para seguir as atualizações sobre o super-tufão Ayane. As casas na zona da catedral começaram a ser evacuadas para o convento e para a casa para o Kialo. Depois da missa e do terço, na catedral, dirigí-me às pessoas evacuadas e convidei-as a arrasar o terço. Depois dirigí-me ao segundo grupo de pessoas que tinham sido evacuadas e se encontravam no centro para o Kialo. Foi às seis da madrugada que o tufão nos atingiu com ventos muito fortes. Estávamos aterrorizados porque, quando o vento nos atingiu, arrancou o teto da catedral e todos os que lá estávamos tivemos de fugir e procurar um refúgio onde estivéssemos protegidos. Depois da missa, eu prosseguei para os evacuados e depois dos evacuados, eu também convidei-los para o rosário. E depois disso, eu fui para o segundo grupo de evacuados em nosso sala social. E na hora de seis da manhã, foi a hora de nos atingir. Foi um vento muito forte, muito forte. E nós fomos tão terrifíados porque quando o vento nos atingiu, a ropa foi derrubada. E nós, juntos, com os outros, nós tivemos de correr e nos atingir e nos atingir, tentando encontrar onde podemos nos proteger. Só consigo descrever os ventos como um anjo da morte, todo branco, que entrou e destruiu a porta e arrancou o telhado. Sentimos-nos tão impotentes que procuramos esconder-nos. Tentei chamar as pessoas, especialmente as mães que lá estavam, com os seus filhos. Depois, algumas crianças tinham ficado para trás e as mães queriam voltar para trás para buscar os seus filhos. Eu disse-lhes para não irem porque estavam a arriscar a sua vida. Mas elas voltaram atrás para ir buscar as crianças. Esta foi a minha primeira experiência da parábola que Jesus contou do pastor que deixa as noventa e nove ovelhas para ir à procura da que se perdeu. Pude constatar o amor das mães pelos seus filhos, que tinham de os ir buscar quando ficaram para trás. Foi isto que aconteceu quando o tufão nos atingiu. Andamos a correr de um lado para o outro, a esconder-nos, para salvar a nossa vida. Por fim, chegamos ao outro edifício, onde nos conseguimos esconder, para evitar sermos apanhados pelo vento. Eu tinha de avaliar a situação e estavam cerca de 300 evacuados na catedral, que está num plano elevado da cidade, e por isso a água não entrou nessa zona. Você está injurando a sua vida, mas então, você sabe, os pais vão realmente ir para trás e encontrar as crianças. Então, foi a primeira vez que eu conheço, com essa experiência de mim, que eu percebi que Jesus disse que, de deixar de trás de 99 anos, para encontrar o que está sendo perdido, eu realmente consegui ver a amor da mãe para as crianças, que estão tentando encontrar as crianças, quando as crianças estão sendo perdido. Então, isso é como aconteceu na situação, quando o typois foi derrubado, nós estávamos de um lado para o outro lado, escondendo-nos, apenas para salvar a nossa vida. Então, até que finalmente, nós estávamos no outro lado, no outro edifício, e nós estávamos nos mantendo no outro lado, para que nós não podíamos ser derrubados, porque o vento, se você está só estando lá, e você não está mantendo nada, não está mantendo nada, você vai ser derrubados. Mas então, quando nós estávamos em situação, e tentando administrar e controlar as pessoas, porque eu estive com 350 Ibaquuis, e eu estive na Catedral, e a Catedral está elevada. Uma coisa bem-vindo na Catedral, a água não entrou na área, mas a área do Catedral, a água já está ploando. Mas a zona circundante da Catedral estava cheia de água, e as pessoas lutavam para sobreviver. Eu via as pessoas a ficar submergidas, a voltar à superfície, e novamente a afundar-se. Sentíamos-nos impotentes, e sem saber o que fazer. Eu tinha 300 pessoas à minha volta, e tinha de acalmar. Disse-lhes para se agarrarem umas às outras, e esconderem-se, para serem poupados. Foi isso que aconteceu. Esta situação durou três horas. Três horas depois, quando o vento amainou, começamos a sair, e havia cadáveres espalhados por todo o lado. Eu não sabia o que fazer. Eu queria recolher os cadáveres, mas eram tantos. A única coisa que eu fiz foi abençoar os corpos. Estávamos chocados, e sem saber o que fazer. Quando eu comecei a sair, eu vi as pessoas, as pessoas já estão na rua, os mortos em torno. Eu não sabia o que fazer. Mas eu estava... Eu me senti que eu realmente não sabia o que fazer. Mas a única coisa que eu consegui fazer, eu queria ter os corpos, mas há tantos que estão lá em torno. Então, a única coisa que eu fiz, é só para abençoar o corpo. E nós realmente, realmente, nós fomos chocados. foi isso que aconteceu durante o tofão. Eram ventos muito fortes, e a água do mar que inundou o ar e apoiou a situação, provocando a morte de bastantes pessoas, principalmente na zona circundante à catedral, onde ele se subremissa e recebeu o terço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Em primeiro lugar, a minha visita a Portugal, a convite da Fundação AIS, teve como objetivo agradecer aos benfeitores que ajudam a igreja. Assinto-me em dívida para algumas pessoas, especialmente, em nome da Disséde de Paulo, gostaria de agradecer a generosidade de todos os que nos têm ajudado para podermos recuperar e recomeçar de novo. Também rezamos por eles, para que tenham saúde e a fortaleza de que precisam. Estamos muito gratos a todos eles. Ao menos, a contribuição na nossa recuperação. Estamos muito gratos a eles e estamos pregando por eles e, ao mesmo tempo, mostrarmos a nossa gratidão que estamos muito, muito gratos pelo que eles estão nos dizendo. Olá de novo. Se apenas agora nos está a sintonizar, está a vir Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS, e acabámos de recordar a entrevista com o Arcebispo de Paulo, das Filipinas, em que este parlado nos contou como foi terrível e destruidora a passagem do Tofão Ayan pelo seu país e pela sua diocese. A Fundação AIS lançou, então, uma campanha de ajuda à Igreja e ao povo das Filipinas. Mas, para nos contar a dimensão de toda esta tragédia, temos entre nós o Félix Lungo. Olá, Félix. Olá, Paulo. O Félix, que trabalha no Secretariado Português da Fundação AIS, ele esteve, precisamente, nas Filipinas, há muito pouco tempo, integrado numa equipa internacional da Fundação AIS, para conhecer de perto o que se passou neste país e para nos ajudar também a lançar esta campanha. Bem-vindo ao nosso programa da televisão, a Igreja no Mundo. Félix, a viagem às Filipinas durou cerca de três semanas e, tanto quanto julgo saber, o Félix visitou pelo menos dez dioceses. Qual foi a imagem mais impressiva que ficou desta viagem? Olá, Paulo. Em primeiro lugar, vi pessoas, encontrei pessoas, pessoas alegres, muitas crianças, porque Filipinas é um país muito jovem, as famílias, em média, têm quatro crianças, ou cinco, portanto, há muita alegria, onde há crianças há alegria, há muita fé, como muito bem disse o Paulo no início, são pessoas muito religiosas, esta marca da religiosidade que foi deixada, talvez, pelos espanhóis, que estiveram lá há 300 anos. Também encontrei devastação, encontrei sofrimento, muita pobreza, sobretudo na área urbana, de Manila, também muita dignidade, muita dignidade, pessoas solidárias, pessoas que querem colaborar, ajudar-se uns aos outros, histórias magníficas de apoio, no meio de tanta devastação, entre ajuda, entre ajuda, entre as pessoas, sobretudo pessoas, rostos, é aquilo que eu retenho desta viagem que fiz às Filipinas. Muito bem, uma das zonas visitadas corresponde às dioceses de Cebul e de Borol, que foram particularmente afetadas pelo terremoto e de que falámos no início do programa. O cenário, calculo, deve ser também absolutamente devastador. É verdade. A ilha do Borol, no centro das Filipinas, nas ilhas Visaias, foram devastadas por um terremoto 8.2, escala Richter, bastante forte. só para ter uma ideia, uma das dioceses da ilha do Borol, tem duas dioceses, uma delas, a Tag Bilaran, tem aproximadamente 120 igrejas antigas, ou seja, com mais de 300 anos. 25 delas foram reduzidas a pó em 25 segundos, ou seja, só de imaginar um pouco a baixa de Lisboa, as cidades, as igrejas desaparecerem em menos de um minuto. É terrível. Felizmente, não morreram muitas pessoas, porque o terremoto foi de manhã cedo, mas o cenário é terrível. Nós andamos a visitar praticamente toda a ilha, é uma ilha pequena, durante um dia andamos a contornar toda a ilha, e aquilo que mais nos chocou foi ver ainda todas as igrejas em ruínas, e quem fala da igreja, naturalmente, não pode deixar de referir às casas das pessoas, as escolas, os hospitais, todas as infraestruturas reduzidas ao pó ou gravemente danificadas. Isto deixou a população da ilha bastante afetada e vai demorar algum tempo a reerguer e a reconstruir. Isto levanta aliás uma questão, quais são as necessidades mais urgentes nesta região concreta, em consequência do terremoto, portanto? Já foi ultrapassada a primeira fase da emergência, ou seja, já não há tanta necessidade de medicamentos, alimentos, água, embora há situações pontuais que são importantes de cobrir e há organizações internacionais que também apoiam, como a ajuda à igreja que sofre. Nesse momento, talvez o mais importante é a reconstrução. Reconstrução é aquilo que também tem a ver com a missão da ajuda à igreja que sofre. mas ainda é bastante necessário medicamentos, alimentos, cobertores, tendas, ainda são necessários. Aliás, eu recordo nesta entrevista que nós falámos há pouco com o arcebispo de Paulo, ele que se estivesse em Portugal, ele falou muito e acentuou muito esta necessidade, esta urgência de haver a ajuda para a reconstrução das igrejas porque, digamos, essa reconstrução aos olhos do mundo, digamos assim, das outras instituições não é vista como prioritária e a igreja precisa das igrejas. Foi uma partilha muito interessante de vários bispos que nós contactamos e tivemos a sorte de encontrar nas Filipinas e, por um lado, estavam muito contentes e gratos pela ajuda internacional das organizações assim ditas, humanitárias. Mas, por outro lado, sentimos uma certa pena por ninguém querer saber das igrejas. Diziam que não é prioritário não é importante e, de fato, é muito importante porque, para além da ajuda material, ajuda de emergência, medicamentos, alimentos, tendas, também é importante a ajuda espiritual e a ajuda psicológica, ajudar as pessoas a curar as feridas, a ultrapassar o trauma, né? Só de imaginar o que foi um tufão ceifar tantas vidas humanas, fala-se de que na zona de Tacloban, da Diocese de Palo, de onde o arcebispo John Doe esteve entre nós, que morreram mais de seis mil pessoas pelas contas oficiais do governo, mas há também estudiosos da Universidade de Manila que dizem que o número poderá atingir os dezoito mil mortos, ou seja, a devastação foi brutal, foi brutal nesta zona. E a igreja tem um papel fundamental, por um lado, porque serviu como base, como cenário e centro de apoio logístico, da ajuda internacional. E por outro lado, por causa destes dois aspectos que acabei de mencionar, a igreja é a única instituição que é capaz de oferecer uma ajuda diferente, uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, curar as feridas, acolher as pessoas encorajá-las, dar-lhes esperança. É por isso que a ajuda da igreja que sofre está nas Filipinas e olha para a reconstrução das Filipinas, não só no aspecto material, mas também esta dimensão espiritual. Muito bem. Quase cinco meses passaram desde que houve o tal terremoto que nós falámos. Quais são as necessidades mais básicas que as produções locais ainda estão carentes, digamos assim? Em Tacloban, na cidade que nós visitamos e depois na região da Samar, as ilhas mais atingidas, nós encontramos ainda um cenário catastrófico, se me permite a expressão. Ou seja, apenas as vias, as estradas estão desimpedidas para facilitar a deslocação da ajuda dos caminhões, das bicicletas, dos carros, mas está tudo destruído. Só para ter uma ideia, nós continuamos, encontramos carros nas árvores, barcos em terra, todas as casas no chão, ou seja, as pessoas vivem em estruturas improvisadas, rudimentares, construídas com restos de madeiras e chapas e lonas emprestadas pelas organizações internacionais. As ajudas mais urgentes continuam a ser as mesmas. Medicamentos, habitação temporária, provisória, as tendas, alimentos, sobretudo para as crianças, água e leite e também cobertores, roupa, tudo isso é ainda muito importante. E não me canso de referir a ajuda, a outra dimensão da ajuda que é tão importante como a primeira, a ajuda espiritual, o acolhimento, o ouvir as histórias, estar com as pessoas, confortar as pessoas, transmitir a esperança e dizer não estão esquecidos, não estão sozinhos, alguém vos ama, alguém cuida de vocês, alguém está com vocês e tudo isso faz parte ainda das necessidades, vai demorar tempo a reconstruir tudo, mas passa por aí. O arcebispo também fez uma referência que é uma coisa que era muito importante, que é a necessidade de ajudar as populações a reconstruir os seus cotidianos, o que significa muitas vezes distribuir, por exemplo, ou fornecer alfaias agrícolas para os agricultores, barcos de pesca para os pescadores e para aí fora. É necessário reganhar alguma normalidade, não é? Sim, é verdade, porque a maior parte das pessoas desta região devastada pelo tufão e mesmo pelo terremoto são pescadores e agricultores, pessoas muito simples que perderam o seu meio de ganhar a vida, o meio de sustento. Por isso, alguma ajuda passa precisamente por projetos apoiados pelas paróquias, pelas dioceses e outras organizações, como, por exemplo, oferecer barcos novamente os pescadores para que o pai da família possa novamente voltar ao mar pescar e pelo menos ter alimento. Ou seja, é um projeto tão válido como outro tipo de ajuda. Mas também encontramos situações, exemplos muito bonitos de paróquias que organizam a ajuda distribuindo sementes para os agricultores ou até máquinas de costura para as mulheres para voltarem a organizar pequenos negócios ou de alguma maneira dar as ferramentas. Nós conhecemos o ditado ensinar a pescar e dar a cana não dar o peixe. É um pouco por aí que passa também a ajuda que a igreja está a organizar muito bem e que vai levar tempo porque, só para ter uma ideia, depois da passagem do tufão, o peixe desapareceu das águas, das redondezas daquelas ilhas. Durante duas semanas não houve possibilidade de pescar. assim como os coqueiros que é a principal fonte dos agricultores estão completamente arrasados. Isto vai demorar dez anos para voltar a ver os coqueiros. Uma das histórias que eu sei que o Félix teve o privilégio de conhecer, de contactar, é uma história particular que tem a ver com ter dormido num sítio que apesar de estar em ruínas dormiu na cama que serviu também para o Papa João Paulo II a sua deslocação nos anos 80 às Filipinas. Nós temos a chegar ao fim do programa mas quero contar esse episódio. Foi precisamente em 1981 o Papa João Paulo II que vai ser canonizado em breve visitou a cidade de Cebu visitou as Filipinas. Cebu é a segunda cidade maior das Filipinas e para nós portugueses é uma cidade com relevância e importância por ter sido Cebu a ilha descoberta pelo navegador Fernão de Magalhães o explorador português que chegou a Cebu em 1521. Foi, portanto, regressando ao Papa João Paulo II nessa visita histórica em 1981 quando visitou a Arquidiocese de Cebu dormiu numa cama que mais tarde um arcebispo um bispo auxiliar de Cebu foi transferido para a Arquidiocese de Palo e levou também essa cama como uma relíquia. Foi muito curioso o episódio porque quando nós chegamos a casa episcopal estava completamente destruída aliás tem umas imagens que podemos ver onde a escavadora está a remexer as ruínas aquilo que sobrou da capela dessa casa só se vê a cruz que sobrou em cima de uma parede e mais nada arruiu completamente e foi até um pouco surreal entrar nesta casa com o teto conseguíamos ver o segundo piso do raso do chão ou seja desapareceu o telhado desapareceu o primeiro piso e só tinha dois quartos o quarto do senhor arcebispo que não estava naquela altura quando nós visitamos e o quarto do cardeal Rosales que é um quarto de visitas onde estava a tal cama do Papa João Paulo II e não sei porquê a minha sorte dormi nessa cama só no dia seguinte me apercebi que havia uma placa comemorativa tirei uma foto que podemos ver agora nas imagens e que lembra esse momento histórico e de alguma maneira essa cama como uma relíquia foi poupada a devastação do tufão não foi arranhada não foi estragada está lá intacta no meio daquela destruição toda é muito bonito muito bonito muito bem Fela que estamos mesmo a chegar ao final do programa mas antes ainda vamos ter aqui em estúdio a Catarina Martins que é diretora da Fundação AIS para um último apelo aos nossos telespectadores mas vamos ainda ver aqui um pequeno depoimento um pequeno filme com um apelo de alguns bispos das Filipinas digamos para reforçar esta necessidade de ajuda do povo português para o povo martirizado das Filipinas vamos ver então half of my diocese was badly hit by the super typhoon many of our people were died and many churches and houses were destroyed totally devastated despite this calamity water could not drown our faith typhoon could not blow away the faith we believe we can recover because there is the good Lord who is with us and because we see goodness in people's heart and this is our conviction these churches are symbol of hope and carries to our people because our people in the Philippines are very religious so they have nothing to call on but God who really assures us of his love and care to our benefactors may say thank you very much and to all of you people of goodwill any help you extend certainly would reach out to many more churches in need that's one church in the world we can help those in need so on behalf of my diocese the clergy the religious and the lay faithful I thank all of you for extending support to our diocese God bless you hello de novo como eu tinha dito temos aqui em estúdio a Catarina Martins a directora da fundação olá Catarina olá Paulo estamos mesmo a chegar ao final do programa mas depois desta conversa com o Félix Lungo e deste apelo final dos bispos as pessoas vão te perguntar mas para ajudar como é que podem fazer o que é que podem fazer Catarina para nos ajudar e como já temos falado noutros programas aqui na Canção Nova portanto basta entrar em contato connosco se quiserem saber mais informações para além daquelas que ouvimos agora neste programa peçam-nos mais informações nós teremos todo o gosto de enviar mais o nosso relatório dar mais dados sobre as Filipinas e podem sempre enviar os seus donativos podem fazer sempre e devem fazer as orações tendo em conta esta situação das Filipinas e pedir a Deus para ajudar este povo que está a sofrer esta situação dramática e tem também o nosso número de telefone que é um número de telefone que vai passar mas será o 760 450 190 é um número de telefone de valor acrescentado como já devem ter percebido mas sempre que nos ligarem estão-nos a ajudar com uma pequena contribuição da vossa parte portanto está a passar em rodapé este número de telefone que teremos todo o gosto em receber a vossa chamada e agradecemos a sua ajuda como sempre muito bem e com este final apelo chegamos ao fim do nosso programa até o próximo Igreja do Mundo se Deus quiser tchau 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 tchau